Pois é, agora a gente vai falar de José Luiz da Atena, o apresentador da Band, apresentador do Brasil Urgente, e que tinha se filiado inicialmente ao MDB, se não me espalhar a memória, depois ao PSB, e agora estaria se bandeando para o PSDB. Já se bandeou. Já se bandeou. Já está filiado. E por que ele foi para o PSDB especificamente? Nem eles próprios se comprometeram de gravar, porque é isso, o da Atena é isso. É o décimo partido ao qual ele se filia, e pelo qual a gente não sabe se ele vai se candidatar. Alguma coisa ainda. Mesmo depois de trocar, vamos recapitular, a última filiação do da Atena tinha sido há cerca de quatro meses para o PSDB, dessa que está aí na foto, Tabata Amaral, deputado. Foi uma cerimônia emocionada, o senador Jorge Casuru, que é amigo do da Atena, chorou, está no lugar certo agora. O Alckmin esteve lá, o vice-presidente da República aqui, fez o caminho contrário ao que o da Atena está fazendo agora, saiu do PSDB para ir para o PSDB, para fazer a chapa com o Lula. E hoje de manhã já está firmada a filiação do da Atena para o PSDB. Então, saiu do PSDB, pelo qual ficou a questão, vai ser se candidatar, vai ser a cabeça da chapa, vai ser o vice da Tabata, vai ser candidato ao Senado, o que ele vai ser? E aí, passaram-se quatro meses, ontem veio essa bombinha aí, a da Atena agora vai para o PSDB. A Tabata anunciou e, de fato, se confirmou agora. E aí, nem eles estão cravando que ele vai ser o vice da chapa da Tabata ou cabeça de chapa do PSDB para o caso de o PSDB tentar uma candidatura à Prefeitura de São Paulo. Deixaram isso em aberto e aí realmente é bem a moda da Atena. O PSDB, um partido que está numa crise tremenda, perdendo filiados, perdendo senadores e tentando ainda se reencontrar depois que o ex-governador Marconi Perigo assumiu o partido, está sob ameaça de perder uma governadora também, a Raquel Lira, em Pernambuco, está pensando em deixar o partido, está se movimentando também com vias a apoios políticos na Prefeitura e, obviamente, para tentar manter o seu poder lá em Pernambuco. E aí o da Atena vai para o PSDB, que é um partido que está em crise. E diz ele, falou hoje, que é pela Tabata, porque ele gosta muito da Tabata, e, de fato, não faria muito sentido. Já que a própria Tabata está sendo aí uma fiadora dessas conversas, esteve agora na filiação dele no PSDB, de outro partido, ela esteve com ele agora. Então, deu uma moral aí para o da Atena, obviamente interessada em firmar a chapa com ele. Não faria muito sentido ele ir para o PSDB agora para tentar uma candidatura solo, sendo que quem está levando ele pela mão é aquela que é uma pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, que figura aí em terceiro lugar nas pesquisas, atrás do... Agora, o prefeito Ricardo Nunes está despontando um pouquinho mais à frente do Guilherme Boulos, e ela aparece como a terceira opção. Tem um nome aí relevante, não parece que vai exatamente disputar ainda, de fato, a eleição, digamos assim, se tem possibilidade de ser eleita, mas aí são conversas regionais para fortalecer o nome dela, nem que seja para uma outra eleição. Se apresenta, aparece, tem algum protagonismo. Agora, talvez mais, vai tentar aí capitalizar o caísmo e a popularidade do da Atena, e vamos ver o que vai dar. Vamos ver se, de fato, eles vão arrumar essa chapa. É o mais provável, porque é difícil imaginar que eles iriam fazer um movimento desse sem ter alguma coisa acordada já, apesar de eles não admitirem. Só pode ter algum acordo aí. Mas é aquela coisa, o da Atena, como você próprio lembrou, nunca se candidatou, sempre esteve... Eu fui dar uma olhada agora no perfil do X dele, para ver se tinha alguma coisa, se tinha falado, se tinha movimentação e tal. Curiosamente, o último tweet do perfil do da Atena, é ele negando que seria candidato ao Senado em 2022. Nunca mais tweetou nada depois disso. Mas está aí o registro, se a gente for pegar o registro das últimas eleições, é o da Atena. Ah, vai ser candidato, vai ser candidato, aquele agita e tal, agora vai e não vai. Então, se for pelo histórico, não vai de novo, mas Sábado Amaral está agitando a disputa aqui em São Paulo e vai tentar botar ele no jogo. Interessante. É interessante porque o PSDB de São Paulo está muito dividido. Tem uma parcela que acha que eles têm que apoiar o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes era vice de um prefeito do PSDB, que era o Covas, e tem uma parte que acha que ele tem que ter candidato próprio a prefeito, cabeça de chapa, para não sumir do recall dos eleitores. E agora a gente vê essa terceira via que acha que ele tem que ser um nome que não tem, vamos e venhamos, história nenhuma no PSDB, mas que seria PSDB para ser vice da chapa da Tabata, que não é a favorita, pelo menos por enquanto, para sequer chegar ao segundo turno. Então, existe uma grande divisão interna do PSDB, teve presidente que foi destituído, teve presidente, acho que não me falha a memória, do diretório municipal, que foi embora, levou até a mobília. Enfim, o PSDB está muito dividido e enfraquecido com uma migração enorme dos vereadores também aqui, para a base de apoio do Ricardo Nunes. Como é que você vê essa situação? Isso é pergunta que daria um papo ao antagonista inteiro, perguntar o que você acha do PSDB atual. Mas, num resuminho rápido, você acha que o PSDB paulista, paulistano, para ser mais específico hoje, tem alguma possibilidade de coesão para, embatendo o matelo, vamos de Datena com vice, ou vamos com alguém, com Datena de principal, ou vamos apoiar o Ricardo Nunes. eles realmente seguirem essa indicação, ou vamos continuar com as suas vertentes brigando em público, cada um puxando a sarginha para o seu lado? É, eu acho assim, eu acho que o melhor caminho para o PSDB talvez fosse embarcar aí no Patabata, para tentar ganhar alguma musculatura eleitoral, sabe, assim, o partido realmente, a gente toda vez que fala do PSDB agora, é notícia ruim para eles, raramente tem alguma coisa boa do PSDB. Então, a governadora está querendo sair, o PSDB do Kassab fez, assim, deu uma rasteira no PSDB no estado de São Paulo, impressionante, a gente já deu várias vezes esse número no site do Antagonista, de que o PSDB elegeu ainda alguns prefeitos, ainda na última eleição municipal de 2020, né, boa parte deles hoje está no PSDB, porque o partido foi se esfarelando, e a saída do Alckmin foi uma coisa, um baque muito simbólico, assim, e aí veio o Marconi Perillo agora para tentar erguer, porque o governador Eduardo Leite era o presidente do partido, e aí teve uma desavença com o Dória, aqui de São Paulo, né, muita briga pública, e aí o Perillo apareceu para tentar reorganizar as coisas, pedindo humildade para todo mundo, mas aqui em São Paulo não é característica exatamente dos tucanos a humildade, né, como eu mencionei da Bahia, passaram muito tempo aqui com o governo de São Paulo, e aparece que ainda não se tocaram de que de fato precisam baixar um pouquinho a bola para se reorganizar. a participação numa candidatura agora pode ajudar nisso, mas é o que você falou, está com muita divisão, reabilitaram, estão tentando reabilitar o S e o Neves para ver se ele consegue participar também do jogo, mas não é, não é uma posição realmente confortável para o PSDB, é uma surpresa que o Dantena escolha um partido como esse, mas aí ao mesmo tempo é aquilo, se der errado ele pode ir para outro partido, nunca foi problema isso, o Dantena, nesse caso, está jogando o jogo dele, o PSDB tem outro jogo, que é se reorganizar e tentar recuperar o bonde que eles perderam no final das contas para o bolsonarismo, né, que conseguiu ou quis fazer de fato o enfrentamento com o PT, uma coisa que o PSDB sempre foi muito muito prazer, isso aqui, era como se estivessem acima do PT, o PT atacava debaixo da cintura, sempre atacou, o PSDB, não, vamos, vamos rebaixar, aí apareceu um grupo disposto a se rebaixar e conseguiu fazer um embate com o petismo, o PSDB até hoje não conseguiu recuperar esse bonde, e aí o que acontece que é isso, vai se enfraquecendo, o pessoal vai indo embora, e agora é uma, a primeira oportunidade aí para a gestão, né, Perilo, a presidência nacional do partido, que são essas municipais de tentar se reerguer de alguma forma, se reciclar, ver se o discurso, se eles conseguem descobrir um discurso que devolva relevância que o PSDB tinha no passado. Maravilha. Bom, vamos acompanhar também o que que, essa novidade de José Luiz da Atena, é a nova cara do PSDB, o PSDB renovado, rejuvenescido com o José Luiz da Atena, que representa o novo no PSDB, né, assim como ele representou nos últimos nove partidos que ele esteve nos últimos anos. Então, estamos aqui no capítulo PSDB do Datena, que não se sabe se será candidato a que, se é que será. se forneba que, se forneba o que pensa o único que faze, desde o segundo partidos pode ser naquela cor que vale a pena